E o cientista político Humberto Dantas analisa o protagonismo que a internet trouxe para as nossas vidas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, quando a gente assistiu, e eu assisti, né? Você imagino que não, Ana, você é muito jovem. Quando eu assisti ao surgimento da internet, não lembro que o primeiro contato que eu tive com a internet foi ali por volta de 1993, 90 e qualquer coisinha, assim, muito próxima, faz aí 30 anos, menos de 30 anos. Aquilo era incrível, tinha informação sobre tudo, tinha tudo aos toques dos nossos dedos, ao chegar do nosso olhar, as coisas próximas, etc, etc, etc. Com o tempo isso obviamente se popularizou de maneira assustadoramente fantástica. A gente passa a falar, inclusive, em políticas de inclusão digital, a gente dissemina isso de maneira incrível. Os celulares apareceram, permitiram que a gente levasse a internet no bolso, usasse a internet em qualquer lugar, etc, etc, etc. É absolutamente fantástico, incrível e sensacional. A questão, no entanto, Ana, é que com isso nós também nos tornamos mais protagonistas do mundo em que nós vivemos. E nós passamos a atuar como disseminadores de informação e uma série de cálculos por trás disso passaram a nos fazer consumidores daquilo que nós desejamos, mais do que a gente imagina. Então, na nossa tela, por vezes, conversando, a gente vai no celular e aparece o tema da nossa conversa. É, pois é, esse negocinho está ouvindo a gente o tempo inteiro. Há quem diga que tem medo que botem um chip na gente, sem lembrar que a gente já carrega o chip o dia inteiro. Mas tudo bem, deixa isso pra lá. O que me incomoda nessa história toda, Ana, é o quanto nós não estamos preparados pra isso. E o quanto qualquer porcaria que se coloque na internet, que talvez seja o pior lado dessa coisa tão incrível e tão fantástica, se torne verdade aos olhos de pessoas que se mostram absolutamente despreparadas em termos de conhecimento pra vida em sociedade. Se pensar, Ana, que a gente tá tendo que explicar pras pessoas que é importante tomar vacina. Isso é uma coisa... Do começo do século XX, em termos de questionamento, o Estado não pode vacinar. Isso é a revolta da vacina do começo do século XX. Pensar que a gente tá explicando pras pessoas que a Terra é redonda. Porque tem gente que agora acha que a Terra é plana. E aí é que tá o grande detalhe. São coisas tão óbvias e tão absolutas que dá uma preguiça. E aí quando você tem preguiça de explicar o óbvio, a pessoa se torna intolerante ao explicado. E a gente vive o mundo que a gente tá vivendo. Não é à toa que a gente tá onde a gente tá, não, Ana. Avança a democracia. Tenta. Avança.